As crianças de sete anos pra baixo vão subir pra escolinha lá em cima, glória a Deus! Vamos inaugurar esse culto hoje com as crianças, de sete pra baixo. Não vai ter criança de oito, nove, dez, onze, Mike, quem for pra ajudar. Porque o Senhor nos deu duas professoras e mais que vai entrar nesse ministério. Se você tem esse chamado, amém? A paixão, amém? Hoje eu sou pastora porque eu comecei a pregar pra criança. O Senhor me ensinou a Bíblia pra ministrar pra criança. Então de sete anos eu acompanho as duas Priscilas hoje. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 7. 2 Reis. Capítulo 7. Não se preocupe, lá em cima tem banheiro. Não se preocupe. Se acontecer alguma coisa, a mamãe vai ser comunicada, amém? Mas não se preocupe, eles vão ter o culto deles lá em cima. Amém? Amém? Quem sente esse chamado pra cuidar com criança, no final do culto você me procura, amém? Segundo a Reis, capítulo 7. Diz assim. Pastor Willias, antes da gente ler, o pastor Willias, ele foi pregar num congresso da visão celular. Talvez se fosse em outro lugar, ele ia falar assim, então, eu não vou ir. Mas ele precisava estar neste lugar. Porque aonde olharam pra ele e acreditaram em uma mentira, é nesse lugar que ele foi. E o Senhor tá honrando a vida dele lá. Eu falei assim, ai, como eu queria estar lá. E o Senhor, eu creio, que vai usar a vida dele naquele lugar. Amém? Diz assim. Então disse, Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. E dois de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Porém, o capitão, cuja braço do rei, se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Três. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta. Os quais disseram uns aos outros, para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui também, morreremos. Vamos, pois, agora e depois conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios, ruído de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos eteus, e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos. E o arraial, como estava, e fugiram, para salvar a sua vida. Chegando, pois, oito. Chegando, pois, aqueles leprosos, a entraram no arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes. E se foram, e os esconderam, voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e se esconderam. Então disseram um para o outro, não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos, por culpados. Agora, pois, vamos, e anunciaremos a casa do rei. Sente em nome de Jesus. Fala assim, o Senhor me chamou, para transformar. Eu gostaria que só quem vai ficar lá fora, deixa eu ver. Você, Lucier. Lucier, você vai ficar na porta de vidro. Isso, encostado aí. Eu gostaria que o Alex, que o Felipe, que o Kaique, que todos sentassem hoje, amém? Isso, se você quiser sentar aqui na frente, é o melhor ainda. Vai sair quentinho para vocês. Amém? Amados, aqui conto uma história. Tremenda. Ontem, meu esposo saiu com a família dele, foi para Osasco. E eu tive que trabalhar, porque semana que vem vai ter encontro. E eu não negocio o Senhor para o trabalho. E eu vou para o encontro. Então, eu falei assim, eu preciso trabalhar hoje. E trabalhei, quando chegou no finzinho da tarde. Eu estava com a vontade de comer um Mac. Um Mac. E não tinha ninguém para me levar. De olho, você não sabia ir. Aí, chamei uns onus especificitários. Ai, não dá, não posso, não quero. Falei, amém, Senhor. E o Senhor Espírito falou comigo assim, Você vai comer um Mac da minha palavra. E eu sentei das cinco da tarde, até meia-noite e pouco. A minha irmã saiu para o aniversário, voltou. E eu ali sendo ministrada. E o Senhor falando comigo. E a presença do Senhor naquela sala. E eu comecei a contagiar a Fabiana. E a Fabiana falou, Ana Clara, vai lá e chama seu pai. E o Jô nem subiu e falou, o que que é? E ele falou assim, aí ela, escuta. E o Senhor começou a ministrar no coração dele. Aí o pastor chegou à meia-noite. Aí eu olhei para ele e falei assim, seu culto foi bom lá? Ele falou, foi. Eu falei assim, então, o nosso culto ainda não terminou aqui. E o Senhor falou ao meu coração. Eu fui chamada para transformar. É forte essa palavra. Eu fui chamado para transformar. E uma frase que marcou o meu coração. Um coração que não se ofende, é um coração para a unidade. Forte Brasil. Um coração que não se ofende, é um coração para a unidade. E o Senhor começou a ministrar. E o Senhor me levou essa palavra. E o Senhor me fez viajar naquele lugar. E eu quero contar a história para você. Às vezes a gente lê, fala de sírio, de tanta coisa. De leprosa, a gente não entende nada. Mas o Senhor vai falar aos nossos corações em nome de Jesus. O meu culto vai terminar agora. Amém? Aqui conta uma história. Israel, por desobediência, por fazer sacrifícios a Baal. Entristeceu o coração de Deus. E o Senhor levou a uma grande fome. Fala assim, fome. A uma grande fome. A fome era tão grande. Que no capítulo 6, versículo 25, diz assim. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, acercaram. A ponto de se vender a cabeça de um jumento. Por oitenta ciclos de prata. E um pouco de esterco de pombos. Por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro. Gritou-lhe uma mulher. Olha que triste. Acorde-me, ó rei. Meu Senhor, ele disse. Se o Senhor te não acorde. Donde te acudirei eu? Ele quis dizer. Se Deus não te acudiu. O que eu posso fazer? E ele disse. E ela. Não. Ele disse. Não. 28. Perguntou-lhe o rei. Que tens? E respondeu ela. Olha só. Essa mulher me disse. Dá teu filho. Para que hoje. O comamos. E amanhã. Comeremos o meu. Cozemos, pois. O meu filho. E comemos. Mas. Dizendo-lhe eu. Ao outro dia. Dá o teu filho. Para que os cozamos. E ela. O escondeu. A fome era tão grande. Que duas mulheres. Fizeram uma corda. Hoje eu vou cozinhar o meu filho. E amanhã é o seu. Olha o ponto que chegou. A fome. E a mulher comeu. No outro dia. A mulher pegou. E escondeu dela. Olha o grau. Da fome. Que estava naquele lugar. E para completar. Os sírios. O rei. Ben Haddad. Rei da Síria. Cercou. Samaria. Então. Se havia uma fome. Não tinha nem como ninguém sair. Para um outro lugar. Para poder comprar. Estava tudo. Cercado. Ali. Presta atenção. Mas. Um profeta. Se levantou. No meio de uma situação. Que ninguém olhava. E falava assim. Vai haver saída. E se levantou. Sabe por quê? Porque ele foi chamado. Para transformar. Eu quero dizer para você. Eu não sei. Qual é a escassez. Que está ao seu redor. Aonde tudo se fechou. Na sua vida. Aonde você olha. E não vê saída. É onde tem que levantar. O profeta. E falar. Vai haver solução. Ser crente. É no difícil. Ser cristão. Quando tudo está dando certo. Meu amado. É fácil. O Senhor conhece. Os verdadeiros adoradores. No momento da tribulação. No momento que você fala assim. Meu Deus. Por quê? Por que é comigo? Aquele lugar. Todo mundo. Não tinha nada. E eles. Eu. E o rei. Ficou talvez injuriado. Mas Deus. Mas Senhor. E agora. Quando ele viu a situação. Daquela mulher. Que chegou a ponto. De comer os filhos. Ele se rasgou as vestes. Em tristeza. Em tristeza. E humilhação. E ele começou a falar com Deus. Tipo assim. Imaginando assim. A culpa é do Senhor. Por que você está fazendo isso? E também. Aquele profeta Eliseu. Eliseu. Sabe o que aconteceu? O rei queria até. Pegar a cabeça de Eliseu. E o rei falou assim. Mandou. O servo dele. Até Eliseu. E Eliseu falou assim. Para os servos dele. Ó. Vai chegar alguém aqui. Fecha a porta. Não deixa entrar. Porque acho que eles querem. Sabe o que aconteceu? Presta atenção. O Senhor depois vai trazer a revelação para você. Eu quero contar a história. Para você entender. O nível que o Senhor vai te colocar hoje. E Eliseu. Quando ele estava falando com os servos dele. O moço chegou. E o moço falou assim. E o moço falou assim. Ó. Falaram ele ainda com eles. Quando lhe chegou o mensageiro. E disse ao rei. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais pode esperar do Senhor, Eliseu? E Eliseu falou assim. Então disse Eliseu. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor fulano. Amanhã. A estas horas. Mais ou menos. A provisão chegará. Neste lugar. É no meio do caos. É no meio da dificuldade. Que eu preciso me levantar. Que eu preciso profetizar. Eu preciso profetizar. Eu preciso profetizar. Eu tenho que me levantar. Você quer viver chorando? Ou você quer ser profeta? E ele se levantou. E ele olhou. E aquele moço. Ele falou assim. Porém o capitão. Cujo braço. Doeiro do rei. Falou. Ainda que o Senhor. Fizesse janela do céu. Não poderia acontecer isso. Você imagina gente. Tanto tempo de fome. Para chegar para comer. Até o ponto de chegar para comer criança. Chega um profeta do nada. E fala assim. Daqui 24 horas. Vai haver uma solução. Eu quero falar para você. Há uma boca profética. Que o Senhor colocou em você. Que no meio da situação. Eu preciso profetizar. Ouça a arma que o Senhor te deu. Profetiza. Benção. Só que. No versículo 3. Diz que na porta. Havia quatro. Leprosos. Vem aqui quatro homens. Por favor. Quatro homens. Um. Dois. Pode subir aqui. Cadê o terceiro leproso? Cadê o quarto leproso? Cadê? É você Jefferson. Quem está nas cadeiras da frente. Tem que se levantar. Então havia quatro. Leprosos. Gente. Um leproso. Ele não poderia conviver com as pessoas. Quando diagnosticava o sacerdote. Que havia uma ferida. Na hora. Ele tinha que ser transportado. Para uma cidade. Onde só vivia. Os leprosos. Lá. A comida. Era assim. Era longe. Quando um leproso entrava na cidade. Ele tinha que fazer assim. Está entrando um leproso. Entrando um leproso. As pessoas já saíam de perto. E esses leprosos. Estavam lá. E eles falaram assim. Ninguém está dando comida. Já está todo mundo com fome. Não tem mais nada para comer. A gente já está na beira da morte. Se a gente for. O bicho pega. Se ficar o bicho come. Então a gente já está. Já. Na beira da morte. Então vamos entrar. Se a gente ficar aqui. Sentado. A gente vai morrer. Na cidade. Nós não podemos entrar. Se entrar. A gente vai morrer. Então o que nós vamos fazer? Vamos entrar lá no terreno do inimigo. Duas coisas podem acontecer. Ou eles. Me matam. Ou eles. Vão dar alguma coisa para me comer. Presta atenção. Pode andar. Pode ir. Vocês não decidiram ir? Dá uma volta aí. Isso. Dá uma volta. Pode sentar. Sabe o que eu quero dizer? Uma atitude. Muda a sua história. Um homem. Homens que não podiam chegar. Até a sociedade. Que não podia fazer nada. Mas eles falaram assim. Eu preciso decidir. Hoje eu vi uma história. De uma águia. Um casal de águias. E a mãe tinha dois filhotes. Bebezinhos. E ela deu um salto com os filhotes. Um voo. Veio uma ventania tão forte. E ela não conseguiu sustentar. As duas águias. Os bebezinhos. E eles caíram. Dentro. De um lugar. Que só vivia galinhas. E os galos. E aqueles bebês. Cresceram. Vendo. O que? Um galo. E uma galinha. Não é verdade? O galo. E o galo. A gala. O galo. E a galinha. E olha só. Um deles. Foram crescendo. Foram crescendo. E um deles falava assim. Ah, eu quero tanto voar. Eu quero tanto. Eu acho tão bonito. Sabe? Os pássaros voar. E o outro falava assim. Você não pode voar. Você só tem que olhar para... Era uma águia. Você só pode olhar para baixo. O nosso pai. A nossa mãe. É um galo. E uma galinha. Então a gente não pode. Presta atenção. E o outro. Olhava assim. Sabe? E um dia. Apareceu uma coruja. E a coruja falou assim. Nossa. Como vocês são diferentes. Diferentes. Aí o... Ele falou assim. Não. Não sou diferente. Eu sou igual ao meu pai e à minha mãe. Não. Você é diferente. Você não é igual. Aí. O que queria voar. Ele falou assim. Olha. Me ensina a voar. Eu quero tanto voar. A coruja. E o outro falou assim. Eu não já falei. Que você. Nós fomos criados para olhar para baixo. E a coruja falou assim. Não. Vocês não são galos. Vocês são águias. Você quer aprender? Então vem aqui. E levou aquela águia. Num pico tão alto. E ali falou assim. Agora. Um. Dois. Três. Pum. Vou. Nossa. Teve a garu. Quem foi que fez? Então um. Dois. Três. E já. Um. Dois. Três. Ó. Foi. Fô. Quem tem chamado para teatro. Até nessas horas. Eita Deus. Quem tem chamado. Não precisa estar aqui. Ó. O que aconteceu? Ele voou. E o outro. Falou assim. Eu não posso. Eu não fui criado para isso. Sabe qual é a revelação que o Senhor traz para você? Que há pessoas que querem crescer. Que há pessoas que querem progredir. Que há pessoas que querem ser a diferença. Que há pessoas que não falam. Eu não vou viver na minha missa. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ir lá para baixo. Eu preciso crescer. Você escolhe o que você quer. Você escolhe onde você quer ficar. Você escolhe. Não é o outro. Sou eu. Um olhou para cima. O outro passou a vida inteira olhando para baixo. E talvez até criticando. Existem pessoas na nossa vida. Que aparecem. Que em vez de te levantar. Só sabem te. Te abater. Não é verdade? Em vez de amar. Só sabem apontar. Só. Mas seja hoje. Um instrumento do Senhor. Para ser a diferença. Para transformar vidas. Eu sou. Você é. Um instrumento que precisa transformar vidas. Quem diria? Que aqueles homens. Falaram assim. Eu preciso. Vamos entrar naquela cidade. Já estamos. Já na beira da morte. Vamos entrar. E começaram a entrar. E começaram a entrar. Quando chegaram. Sabe o que Deus faz? Sabe o que o Senhor fez? Fez com que os sírios. Ouvisse um grande barulho de cavalos. Ouvisse um grande barulho de exército. Cadê o baterista? Ouviu um grande barulho. Um grande barulho. Cadê o meu baterista? Corre baterista. Gente. Presta atenção na história. Vou voltar. Quando os homens entraram. Aqueles leprosos. Na cidade que não podia entrar. Deus fez. Com que os sírios. Começasse a ouvir. Um grande barulho. Um grande barulho. Um grande barulho. De exércitos. E os sírios. Um olhou para o outro. E falou assim. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Israel se levantou contra nós. Estão vindo contra nós. Vamos embora. Vamos fugir. Deus faz isso. Quem era o exército? Quatro leprosos. É forte Brasil. Deus faz isso. Deus para te dar. Deus para mudar a situação. Deus brada anjos na sua frente. Para te honrar. Quatro leprosos. Que não valia nada para a sociedade. Quatro homens. Que as pessoas tinham a pavor de estar perto. Eu quero dizer para você. Há pessoas que entrou aqui. Que talvez você fale assim. Não dá mais. Não dá mais. Porque não muda. Passa a semana. Entra a semana. E é a mesma coisa. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Eu estou paralisada. Eu estou aqui. A minha vida está presa. A minha vida está presa. Chega. Hoje o Senhor Jesus vai colocar uma cavalaria. Na sua frente. Hoje o Senhor Jesus Ele quer. Ouvir de você. Eu preciso ir. Você quer ir? Você quer avançar? Então seja que nem aqueles homens. Deus faz isso. Deus muda uma situação ao seu favor. Se Eliseu profetizou. Deus falou assim. Ele profetizou que amanhã vai acontecer alguma coisa. Eu preciso profetizar para Deus fazer a parte da lei. Eu imagino que Deus falou assim. Eu imagino que Deus falou assim. Se ouve uma palavra. Vai ter que acontecer. Sabe por que lá na frente muitas vezes nós vemos uma geração de guerreiros. Porque talvez hoje você colocou a mão na cabeça do seu filho e falou assim. Você vai ser um pastor. Você vai ser uma pastora. Você vai ser um profeta. Você vai ser levita. E lá em 10 anos você vai ver acontecer. Começa a profetizar no vale. Começa a profetizar no vale. Hoje eu escutei o testemunho de um moço. De um pastor que ele falava assim. Quem quer um prostíbulo? Quem quer uma prostituição? Quem quer uma prostituta? Só o diabo. Sabe onde está os ouros? Lá fora. Sabe o que significa igreja, eclésia? Tirados para fora. Fazer a obra aqui nas quatro paredes é fácil. Pegar esse microfone aqui, às vezes pode ser até fácil. Mas fazer lá fora. É difícil. É para quem tem sangue na veia. É para quem é apaixonado. É para quem não perde tempo. É para quem tem um propósito. É para quem tem um chamado para transformar. É para quem está injuriado de ver a mesmice daquela pessoa. E falar assim. Eu vou pagar um preço pela sua vida. Eu morava, eu jejuava, eu vou atrás. Nós não estamos numa semana do amor. Nós estamos agora, todos os dias, no amor. Pastora, não tive tempo de procurar as ovelhas que estavam, que o Senhor entregou nas minhas mãos. Então você vai ter ainda, em nome de Jesus. Porque o amor não tem que ser limitado. Tem que ser todo dia, que eu tenho que ser apaixonado todo dia. Tem que arder, queimar no meu coração. Uma moça falou assim, pastora. Foi lá na loja e falou assim, pastora. Eu estava em casa. E a minha líder foi lá. Eu fiz de conta que não sabia. É mesmo. Foi. Ela e as discípulas. O abraço que eu recebi. Era como tivesse o pai falando, filha, volta. Um abraço muda tudo. Uma palavra muda tudo. A palavra ela mata como ela ressuscita. Ela gera vida como ela joga dentro de uma sarjeta. Eu fui gerado para gerar vida. E aquilo ministrou o meu coração. Eu senti o abraço do pai. Um abraço. Alguém que se dispôs a lembrar dela. E aquele pastor falou assim, Deus colocou no meu coração. Para mim fazer um trabalho nos prostíbulos. E ele falou assim que chegava lá. Ele já deixava o minissério de dança pronto. Dentro de um carro. Já deixava o minissério de louvor pronto em um. E o pessoal que foi da igreja de carro. E chegava lá no prostíbulo e falou assim, olha, cafetona. A dona aqui. Quantas? Você cobra quanto? Para mim pegar algumas horas aqui. Até que horas? Meia noite. Dois mil reais. Está aqui dois mil reais. Ele dava dois mil reais. Aí ele falou assim, pode entrar. Então naquele momento, as prostitutas tinham que parar de trabalhar. E eles falaram assim, ministério de dança. Pode dançar agora aqui. E começou a dançar. E o ministério de louvor começou a tocar. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. É aqui, Senhor, que a Sua presença tem que entrar. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. A minha alma nela. Minha alma anseia. E ali você via a prostituta parar. E chorar. E aquele que estava desviado do propósito se reinar. Nem o segurança conseguia ficar do lado de fora. Eu fui chamado para transformar. Eu fui chamada para transformar. Quem esperava que quatro leprosos. Iam entrar. Deus ia estar na frente deles. Porque quem é guerreiro não tem medo de nada. Porque quem é guerreiro não teme nada. Porque quem é valente confia nele. Não se desespera. Porque Ele é poderoso. Infinitamente mais. Do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. O que o homem não consegue fazer. E Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. Porque hoje o Senhor. Vai levantar uma geração. Que vai olhar para o vale de ossos secos. E vai falar. Sai para fora. Levanta. Ressuscita. E Ele começou a adorar naquele lugar. E Ele olhava e falava assim. Senhor. Será que desse vale de ossos secos. Sai alguma coisa boa. Será que dessas vidas. Sai alguma coisa boa. E Ele foi contar isso. Para um pastor religioso. E Ele falou assim. Como pode. Você pegar dois mil reais. E dá para o prostíbulo. E Ele falou. Você pega vinte mil. Para colocar um cantor no altar. E não faz nada. E não ganha uma vida. Servir ao Senhor. É para quem tem coragem. Não é para fracassado. É para quem levanta a cabeça. E fala assim. Eu estou fazendo para Ele. Tudo é para Ele. Eu quero é para Ele. Eu falei essa semana para uma ovelha. Meu amado. O seu coração precisa estar no reino. Precisa estar no Senhor. Porque quando está nele. Eu não perco tempo. Nesse. Eu não perco tempo nesse. Eu não perco tempo naquela. Eu não perco tempo no que estão falando. No que estão dizendo. Mas eu ganho com Ele. Porque o meu coração. É difícil a gente entender. O meu coração. Tem que estar no Senhor. Porque o ser humano. Ele te decepciona. O ser humano. É uma raça. Que não tem misericórdia. É uma raça. Que não tem amor. Que é mais fácil olhar para você. E falar todos os seus defeitos. Do que te falar assim. Você precisa de ajuda. O que eu preciso te ajudar. Fala para mim. Você precisa de colo. Você precisa de um abraço. É isso que a igreja tem que ser. Igreja. Eclésia. Tirados. Para fora. Eu preciso sair da posição. E fazer o que o Senhor quer. A pessoa talvez dentro da sua casa. Morrendo. Sabia. É crente pastora. Mas está morto. Está morto. Eu fiz um propósito essa semana. Uh. De entrar na minha loja. E falar assim. Hoje. Vai prosperar. Comecei ontem. Ontem já estava cheio do Espírito. Senhor. Vai prosperar. Ele se eu não falou. Que ia acontecer um milagre. Que ia acontecer uma provisão. Aonde não tinha como. E nem condição. Então vai prosperar. Você acredita que ontem. Sábado. Foi o dia. Que a gente trabalhou. Talvez duas, três semanas. Para ganhar o que a gente ganhou ontem. E Deus começou a proveer. Por causa de uma palavra. Uma palavra faz a diferença. Pedro. Quando não tinha uma palavra de Deus. Ele foi lá. Passou a noite toda a pescar. E não ganhou nada. Nada. Aí aparece quem? O dono da palavra. O dono que faz. Ele falou. Pedro. Lança sua rede. Mas Senhor. De novo. Eu passei a noite toda aqui. Eu não ganhei nada. Eu estou cansada. Eu estou exausto. Lance. Uma palavra. Na direção do Senhor. Ela acontece. Ela vai acontecer. Em nome de Jesus. Pedro foi por uma palavra. Por uma palavra ele foi. E ele trouxe a rede lotada de peixes. Cinquenta e seis. Peixes. Foi cinquenta e seis. Cinquenta e três. Uma palavra. Hoje o Senhor quer direcionar você. Quais são as palavras que você tem lançado. O que você tem falado. O que você tem dito. Eu quero dizer para você. O que eu falo. Se é do Senhor. É para multiplicar. É para prosperar. É para mudar. Uma palavra. Muda. Quantas vezes. Eu olhei para situações na minha casa. E eu determinei. Em nome de Jesus. Vai acontecer. Eu não preciso. De ninguém. Eu não preciso da irmãzinha. Do cocózinho. Sabe. Eu não preciso. Eu preciso. Eu. Ser. Ousada. E usada. Pelo poder. Pelo poder. Do Senhor. Quem diria. Quem diria. Que quatro homens. Que era lixo para a sociedade. Que era lixo. Ia mudar aquela situação. Quem diria. Talvez tantas pessoas falam assim. Ela. Ah. Quero ver. Ele. Eu duvido acontecer. Tem pessoas duvidando de você. Tem pessoas duvidando do que o Senhor vai te dar. Da onde o Senhor vai mexer. Da onde a provisão vai chegar. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro. Haverá um escape do Senhor na sua vida. Diz o Senhor. Dia 31 de dezembro. Quem estiver aqui. Não for viajar. Vai contar. O que o Senhor. Vai fazer na sua vida. Isso é só para quem crer. Quem não crer. Faz que nem aquele moço. Eu duvido. Não duvide do Senhor. Deus faz por excelência. E na hora que Ele quer. No momento que Ele quer. Para surpreender os inimigos. Para colocar para correr. Aquele que não quer te ver crescer. Você acha que aquele povo queria. Que aquele povo. Que os quatro homens. Fossem alimentado. Não. Mas Deus. Levantou. Um exército espiritual. Queridos. O sonhador. Ele é aquele. Que ele fecha os olhos. Ele já viu. Aqueles que é só idealistas. Eles só. Dizem. Mas o sonhador. Ele já foi até lá. Aquele que é sonhador. No mundo espiritual. Você já até pisou suas plantas dos pés. Você já pegou até a chave. Quem é sonhador. Já desce e levantou. Ele já se levantou. Aquele que é sonhador. Ele já se viu no altar. É cada uma voz. Ele já se viu casando. Ele já se viu entrando na casa que é própria. Ele já se viu com a chave. Dentro de um carro de excelência. Sonhador. Quem sonha. Tem atitudes para mudar. Sabe o que faz a diferença? Não é o que eu recebo. Mas é o que sai. O que faz a diferença. Na vida de um homem. Não é muitas vezes o que ele recebe. Mas é como que vai sair. Como que vai sair. Rios de água vivas. Rios de água vivas. Palavras de amor. Palavras de compaixão. Palavras que vai ressuscitar. Palavras que vai agir. Palavras que vai mudar. É o que vai sair. Pastor, eu já tenho dez anos numa igreja. E o que tem saído de dentro de você? O que tem saído. De dentro de você. Quatro homens. Eu vou encerrar. Quatro homens. Entraram. Comeram, Mônica. Se vestiram. Coitados. Quanto tempo. Talvez eles sentiam uma roupa nova. Pegaram ouro e prata. E felizes. Como pode ir um para o outro. Não tem ninguém aqui. O que aconteceu? E eles começaram a sentir. Que a presença do Senhor era real ali. Que o Senhor estava com eles. Que o Senhor estava com eles. Você tem que olhar a situação. Você tem que olhar a situação. E falar. Senhor, Tu estás comigo. Tu estás comigo, Deus. Não importa. Não importa. O que dizem. Não importa. O que eu estou vendo. Não importa. O que está me cercando. O que importa. É o confiar. É o determinar. É o alcançar. Esse é o que importa. É o saber. É o que importa. Que a presença. Do Senhor. É real. Em todo. Tempo. Na minha. Vida. E eles falaram assim um para o outro Eu não posso ficar aqui A gente está usufruindo de tudo isso E tanta gente que precisa Vamos agora falar para o rei Eles poderiam ser egoístas Eles poderiam falar assim tantas vezes Eu precisei de um ouro de prato E ninguém me deram Talvez só me deram o resto Talvez ninguém podia tocar em mim Mas eu quero falar para você É de quem menos você espera Que o Senhor vai levantar É quem menos você espera O Senhor vai levantar na sua vida É de quem menos você espera Que vai bater na sua porta E vai falar assim, ó, já chegou a provisão Já chegou, já chegou, já chegou Já chegou Ontem meu irmão falou assim Fábio, eu estava atendendo uma cliente A cliente falou assim Que ela trabalha numa casa de família E sabe o que aconteceu lá? Os moços eram ricos Muito ricos E tinha uma loja E ele trabalhava nessa loja E a mulher falou assim Olha filho Eu vou te dar uma quantia Alta Olha o que Deus faz Eu vou te dar uma quantia alta Você vai abrir uma loja Você vai abrir uma loja para você E quando você ter Você vai me pagar Hoje o cara é rico A cliente da Fabiana Trabalha na casa dele Porque da onde a gente menos espera Deus manda Da onde você menos espera Feche os seus olhos Há uma situação na sua vida Que você precisa dessa palavra Aonde eu menos espero Eu quero Senhor Aonde menos espero Aonde menos espero Vai chegar Vai chegar Vai chegar Começa agora A ter uma visão De sonhador Começa agora O Senhor vai abrir A sua visão De sonhar agora Começa a ver É só pra quem quer ver Começa a ver Começa a ver De aonde você menos espera Aparecer a solução De recantar a paz Pastora Tá difícil Eu não vejo saída Eu tô cercada Mas começa a ver Vai acontecer O rei O rei O rei Lembrou de você Começa a ouvir o rei Falar assim Chegou Chegou O que era impossível Para o homem Chegou 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 Levanta A sua cabeça Dá a volta Por cima Levanta A sua cabeça E dá a volta Por cima Vai jorrar água Em sua vida Da onde você Menos Esperar É Cada Arabás Eu tô Eu tô vivendo Um momento Tão difícil Na minha vida Tão Difícil Tão Difícil Que eu não tenho Tempo Pra cutuar Esse momento Difícil Eu não tenho Tempo nem Pra falar Do momento Difícil Eu não tenho Tempo nem Pra compartilhar Do momento Difícil Porque É como Eu tivesse Ligada No 220 Com ele E ele Fala assim Você vai Passar Pra contar A vitória Tem que Passar Pra alguém Ver Você Contar Você tem Que Passar Tem que Passar É difícil Passar É difícil Tá nesse É difícil Não vou Falar Que é Fácil Mas eu Escolhi Você Eu Escolhi Você Pra poder Contar As obras Que o Senhor Fez Na sua vida As obras Que o Senhor Entregou Nas suas mãos As obras Que o Senhor Vai continuar Fazendo Não tem Tempo Pra parar Pra deixar Pra ter tempo Não tem Tempo O tempo É ele O tempo É estar na cruz O tempo É meu coração Nele É esse Esse é o tempo Não negocia O seu tempo Com o de Deus O meu tempo É ele O meu propósito É ele O meu ar É ele Tem que ser ele As lutas Vêm Sabe pra quê? Não é pra fazer Você parar É pra ver Que nível Você tá Como crente Eita As lutas Vêm Não é pra fazer Você parar Não é pra você Falar assim Ó Elton Não dá mais As lutas Não é essa A luta É pra ver Que nível Você está Com ele É fácil Tá de pé Quando tudo Tá de pé Quando nada Tá deitado Quando ninguém Sentou Quando todo mundo Te abraça É fácil Mas quando você Se vê Como um leproso Que todo mundo Virou as costas Que não tem Ninguém mais Pra dar De comer Pra você Aí o Senhor Fala assim Deixa eu ver O meu filho Jó Né Tainá Deixa eu ver O meu filho Jó Deixa eu ver A mulher do fluxo De sangue Deixa eu ver Tá sangrando demais Senhor Faz tempo Mas não teve Ninguém Que pegou De um lado E do outro Pôs uma cadeira De roda E falou assim Deixa eu te ajudar Deixa eu fazer Um favor Pra você Tem momentos Que eu e você Sozinho Você não vê Ninguém Pra te estender Nada É eu Que tenho Que passar Pra saber O nível De aliança Que eu tenho Com ele Jó Passou No teste Passora Eu peço Pra um Peço Pra outro Tudo fechou Mas eu quero dizer Pra você O barulho Vai soar E as cadeias Vai quebrar As muralhas Vão cair O mar Vai ter que abrir E você Vai passar Eu gostaria Que vocês Se colocassem De pé Agora Há uma nuvem Do Senhor Neste lugar Eu não saí Da minha casa Pra perder Horas aqui Eu não saí Da minha casa Porque o pastor Ele tinha que ver Minha presença aqui Sabe o que eu aprendi? Que o importante Não é igrejas Cheias Não é Importante Não é igrejas Cheias Porque se você For num terreiro De macumba Lá vai ter Tanta gente Se você For numa missa Écio Vai ter Tanta gente Lá Sabe o que é O importante O mais importante É a presença Dele No lugar Hoje eu falei assim Senhor O culto vai começar Com 15 pessoas Porque a presença Dele já está aqui Eu quero dizer Pra você Essa é a noite Que o Senhor Te conectou Pra transformar Pra transformar Esse pastor Eu admirei ele Onde quando eu vi Esse pastor Eu vi Eu vi O meu marido E Esse pastor Falou assim Sabe o que eu faço Na marcha gay Eu vou lá Os crentes Não tem que ficar Dentro de casa Tem que ir lá Sabe o que eu faço Eu marco Eu tenho um pastor Que ele é Todo criativo Ele monta Ele monta Uma tenda No meio Da marcha gay E escreve Assim Uma placa Bem grande Assim Retoca-se Maquiagem E a pessoa Entra lá Pra retocar E começa A ser ministrado Sabe o que acontece Nós estamos Ficando dentro De casa Ouvindo o barulho Do fluxo E reclamando Eita Cadê a igreja Tirados pra fora Ele falou assim Final de ano Tá todo mundo Fazendo despacho Tá todo mundo Lá na praia Fazendo despacho Sabe o que a gente faz? Esse meu pastor Criativo Sabe o que ele faz? Maurício Ele monta Uma tenda Lá na praia Manda um monte De corrente Sim Gente É pra doido Foi um monte De corrente Escreve assim Eu não lembro O nome Escreve assim Lugar De luz Lemos A sua mão Faz uma fila De gente Quando ele pega Na mão de um Tá tão endemoniado Porque demônio Ele reconhece A glória de Deus Na sua vida Demônio Não pode andar De mãos Dada com você Não crente Demônio Não pode Falar na sua boca Demônio Não pode Usar você Pra ter griniado Demônio Não pode O demônio Ele chega Ele fala Aqui não tem lugar Pra mim Sabe o que ele faz? Shhh Se manifesta E vai embora E tem um outro Que chega lá E dá a mão Dá a sua mão Nossa Você tem uma linha aqui Que tá dizendo Que você vai morrer É mesmo? Mas falta muito Falta Dias Pra você morrer Pro mundo Pra sua vontade Pra aquilo que eu quero E viver pra Cristo Sabe o que é isso? Carlinhos Paixão Isso é paixão Há um chamado Há um potencial Na sua vida Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Que eu não posso Negociar por nada A paixão por ele Tem que ser maior Do que as minhas vontades A paixão Tem que ser maior Do que uma mulher Do que um homem Do que algo material A minha paixão Tem que ser Pra ele Com ele Tudo pra ele Ó Quando uma mulher Quando um homem Quando uma casa Quando um carro Tirar você Da paixão Volte pra cruz Porque não pode A minha paixão Tem que ser ele E eu vi aqui Ontem eu fui ministrada Pelaquele pastor Écio Foi ministrada Eu chorava Falei Senhor Eu quero ser Essa igreja Que sai pra fora Que não brigue por Que não brigue Eu sou igreja Eu sou servo Amém Eu gostaria Agora Hoje à noite De você visualizar Amém Quantos aqui Fez as sete marcas Levanta a mão Levanta a mão Há uma palavra Pra sua vida Nessa noite Só que antes Da palavra ser Liberada Na sua vida Você vai visualizar Algo Grande Que o Senhor Vai fazer Val Deus tem algo Grande Pra fazer Na sua vida E na sua vida Você crê? Você crê? Você crê, Rafael? Você crê, Dito? Você crê? Elisângela Rosângela Você crê, Tânia? Você crê, Ricardo? Você crê, Cláudia? Você crê? Deus tem algo Grande Pra você Eu gostaria Agora Que você Abrisse as suas mãos Feche os seus olhos E com as suas mãos Abertas Você vai abraçar O Pai Então abrace você mesmo Porque ele já se posicionou Na sua frente E você vai começar A chorar Na presença dele Agradecendo O que você Tanto Pedia Pode começar Começa a agradecer Aqueles quatro homens Eles falaram Hoje é dia de bênção Pra contar Eu vou sair deste lugar E precisamos Anunciar Você vai contar Olha aí Você tá vendo Você também ainda agradeça A ele Porque quem fez A sua vida Foi ele Diga isso de novo Diga Porque dele Por ele Para ele São todas As coisas Mais uma vez Diga isso Porque dele Por ele Para ele São todas As coisas A ele A ele A glória A ele A glória A ele A glória A glória Adora ele Adora a ele A glória Adora a ele A glória A glória Glória A Ele A glória A glória, a glória Pra sempre Amém O que Ele fez na sua vida? É pra outros que vão ver E não vão acreditar É pra aqueles que vão te ver E não vão acreditar Naquilo que Deus fez Na sua vida, Mônica Naquilo que Deus fez Na sua vida E você vai começar a contar Quão profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Ah! Quão insondáveis Seus juízos E seus caminhos Com profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos E seus caminhos A Ele A glória A glória A glória A Ele A glória A glória Pra sempre Amém Amém A ilha glória Pra sempre Amém A ilha glória A ilha glória Glória Feche seus olhos e cante Glória Pra sempre Amém Só mais uma vez Glória Tudo que eu sou Tudo que eu faço Tudo que eu tenho É pra tua glória Senhor Amém Onde eu escutei desse pastor Ele falou assim Quem conhece aqui o cantor David Killer Ele falou assim Esse cantor Ele tem uma música Que ele diz assim O que posso dar Pra um Deus que tem tudo Forte né O que eu posso dar Pra um Deus Que tem tudo E ele falou assim Eu fui pesquisar É isso Tudo eu lembro de você É isso E ele falou assim O Deus que tem tudo Não tem uma coisa Que eu e você tem Ah Tô com vontade de saber logo né O Deus Que tem tudo Não tem uma coisa Que eu e você tem Sabe o que que é A minha Vontade Ele só tem A minha vontade Se eu der A ele Ele não tem A sua vontade Porque existe Uma palavra No meio Escrita assim Livre Abitrio A vontade É sua Mas ele tem Uma vontade Que é bem maior Do que a sua É bem melhor Do que este mundo É bem melhor Do que um homem É bem melhor Do que uma mulher A vontade dele É grande e firme Na minha vida A vontade dele É melhor Do que tudo Porque tudo Passa Mas a palavra dele Permanece Firme Para sempre Você que fez Essa marca Passa O William Ele fala As coisas Eu fio Você não vai Estar Aí eu falei assim Mas ele falou assim Mas não foi eu Que inventei Foi o Espírito Santo Que mandou E se o Espírito Santo Mandou Obedece quem quer Faz quem quer E se o Espírito Santo Mandou Fábia Deus Vai Falar O que que significa Sete E eu passei O culto inteiro Falando Senhor Eu estou pregando Aqui Eu estou Senhor Sete 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 E o Senhor Acabou de me falar Sete Significa Levanta sua mão A perfeição Na sua Vida O sete Significa A perfeição De Deus Na sua vida O sete Significa Eu preciso Descansar Em Deus Você vai sair daqui Com essa palavra Sete É o número Que eu vou descansar O Senhor Ele construiu tudo Ele fez tudo Tudo estava bom Ele falou assim No sétimo dia Eu preciso Me descansar Então Sete Na sua vida Vai ser Descanso E eu quero ir mais além Porque o Espírito Santo está falando Você pode contar Sete Sete dias Deus fará algo Na sua vida Sete dias Só pra quem crer Deus vai abrir Uma situação Na sua vida Sete Pra descansar Alguém vai lembrar o problema Você vai falar assim Tô descansando no Senhor Alguém hoje fala assim Talvez a pastora Fábia Se sinta até cansada Mas ela vem adorar Porque eu aprendi Né Tânia Que o altar É o lugar Que eu durmo E descanso É no altar Você Vai descansar No Senhor Amém Ó Sabe o que o inimigo Quer ver você? Sabe como o inimigo Quer ver você? Cabisbaixo Chorando Assim ó Triste Coragem Tá difícil Nada tá indo Viu? O diabo quer te ver assim Mas eu quero dizer pra você Que ainda bem que nós Ouvimos a ele Na verdade Ainda bem que os nossos Ouvidos Não pode estar aberto Pra ele Porque o Senhor Porque o Senhor Ele fala assim ó Sacode a poeira Levanta a cabeça Sacode a poeira E dá volta E dá volta por cima Porque você é mais que vencedor Tá doendo Tá difícil Mas eu adoro a ele Ninguém olha pra mim Veio triste Ninguém olha pra mim Veio abatido Porque eu confio Espero Aplauda a ele Viu Jorês É sorrir Viu? É sorrir O diabo tem que olhar E falar assim Tá tão difícil Que nem aquela Tribulada da mulher De Jó Se mata Só resta isso E quem que ele falou Pra ela? Que? Que? Isso aí ele falou Tu fala que nem uma doida E Deus deu a vitória Amém Sente um minuto Fala assim Eu vou sair daqui Transformado Você que é mulher Você vai falar transformada Amém? Então um, dois, seis e já Eu vou sair daqui Transformado Por uma palavra Atitude Levantar Sacudir o pó E dar a volta por cima Os meus inimigos Vão correr Porque é um batalhão O Senhor Colocou na minha frente E vai colocar todo mundo pra correr E a vitória é minha Em nome de Jesus Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui